Eu me deixo a maçãfera Me sento que eu deflou, diretamente vibre A gata da privada do pequeno milagre Espanhe que eu tô, caralho pide Cê sabe o que me puso, mas nunca vou na proibir Redo bem, atributindo sexo E aí tu tão oferecendo, mas será que eu tô? Que esmaragulado, fecha de improvisador Que fecha cobertor, que fecha ferrado Falei pra mim, é camarão Eu já tô de ganhar o tempo E aqui na Cibolona, que eu judei, amoreciador Cê é o canto de uma droga, nos gringos Eu te arrumo, meus chininhos, eu te recomendo, que é claro E aí eu te gosto muito, mas quando eu voltar tudo Que eu vou voltar vir a praia e não jurar do segundo Que eu vou voltar vir a praia e não jurar do segundo Aí, vem espera aqui Eu não vou lá, vem, 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 vem Mantenha roda, Fultzão, batalha, Fultzão O que passa o CNB? S OIS QUEREM E isso é o Mantenha Rulutoral, matalha, Fultzão O que passa o CNB? S OIS QUEREM É a hora é cultural, bacanha do tranc, o que vocês querem ter? Nós, três! Esse é o homem cultural, vai pra buscar os dois que vocês querem ter? Nós, três! Eu vim para matar, alguns caras na rua, fazer bem acidente E não deu a turma prima, gente vem do cifrado, na feira de sua moção Carroca no chão, com o 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 chão Eu vou pro A.D. Vamos de continuar, iludindo novamente Sabe nunca de outro lado, vivo, voltamos de nação Eu sou a Maria. Não é isso. Ele é a vida só pra te contar. Eu não boto o lugar. Eu pinto o lugar. Eu sou a Maria. 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 Se você gostar dele fica foda e não pode desumir da porta Mestre ela cita tá e tudo quanto a cada vez que mora E de Sopria! Não vai ser pego! Cuidada a outra casa! Eu não vou de trigo acerte! Seja um parou na budita! Agora cê pode esmere! É pimenta! É pimenta! É pimenta! É pimenta! É pimenta! É pimenta! Certo tá aí! Certo tá aí! Papai no Rio de Janeiro quer que não vá para выходos occasion do Calai Punch Q Papai no Rio de Janeiro não tem que pegar a mão na academia Librista é aora cultural, e bacalha do franco O que vc ex querem vc? R È È È È È È É está aora cultural, e bacalha din séries O que vc ex querem vc ? R È È È È Uma discirão cultural, e bacalha do cac O que vc ex querem vc? R È È È È É É È È É Ádora Cultural Bacalha do cac O que vc ex querem vc? R È È È È È È Mariquina! Mariquina! Mariquina!